Você acha mesmo que você joga muito essa merda, né? Você acha mesmo, né? Você joga pra caralho, né? Você acha mesmo, né? Eu jogo pra caralho Eu jogo essa porra pra caralho Você acha mesmo, né? Eu jogo pra caralho Isso Bota o Duca aí que eu boto duas espadas Isso, bota a branca aí Deixa a mesma coisa, só se quebrar Isso O jogo não me ajuda, o jogo O jogo não me ajuda O que? Tu não tem? Tem Falou pra quê? É agora É, agora é agora Não me ajuda o jogo O jogo não me ajuda Bota aí, caralho Bota aí, eu vou bater Não me ajuda o jogo Me dá, me dá O jogo não me ajuda Uma pedra pra mim Mas ele me ajuda Mas me ajuda Não me ajuda uma pedra pra ele comprar Ele bate fácil Bota aí que eu bato, rapaz Não me ajuda o jogo Não me ajuda o jogo